Estamos aqui, quinta edição da House Fellas, a primeira na DJ Ban. Próximo a se apresentar aqui, DJ Bruno Gouveia, por favor, pode subir aí. Vugo Pai Velho. Pai Velho para os íntimos. E aí, Fion, só eu falo aqui? Meu, muito legal. A gente está aqui na Banh MC, um negócio muito bacana. Uma estrutura incrível de transmissão, de tudo, cara. E a gente está muito feliz aqui em estar participando dessa edição aqui na Banh MC. É legal. E você que não curtiu ainda, você que não veio ainda, você que não acompanhou nenhuma entrevista do DJ Ban, que é um negócio legal, vale a pena, cara. Vem aqui até DJ Ban, venha conhecer. Se você quer, sei lá, quer ser DJ, vem aqui, tem curso. Encontrei, acabei de encontrar o Elia Simeone, que é um amigo meu de, sei lá, 20, sei lá quantos anos. Aqui agora, me dê um abraço. Vem pra cá, cara. Super bacana. Um lugar sensacional. Vamos lá, então, senão? House Fellas? Bora, se eu não me engano, o deck é o que eu estava tocando. Então, vamos deixar um background aqui pra você poder mudar de deck. Belezura? Vamos lá, DJ Bruno Gouveia. Daqui dois minutinhos, só pra gente fazer a transição aqui. Legal? Continuem com a gente. HouseFellas.com.br DJBan.com.br barra tv Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 E aí